O Grupo A da Futeleiga Puma 2024 animou a noite de mais uma ronda pós-laboral da prova de Futebol 7 entre empresas públicas e privadas. Para a segunda jornada, a AGT desforrou-se da goleada de 9-1 que sofreu na ronda inicial diante do Grupo Boa Vida. É muito bom, estimula, mas eu acho que tem que haver mais verdade desportiva. Não falo da equipa que jogou contra nós hoje, mas de outras equipas que estão inscritas nesse torneio. Eu acho que tem que haver verdade desportiva. Como disse bem, é um campeonato corporativo, então tem que participar apenas funcionários e não pessoas que não são funcionárias e são contratadas só para jogar, o que acaba por estragar um bocado a festa. Desta vez, sem meias medidas, a equipa da AGT colocou em campo a sua veia goleadora e derrotou a Transasos por 7 a 3. Nós já sabíamos que íamos ganhar. Como eu disse na reportagem passada, quando me foi perguntado, eu disse que o primeiro jogo não iria abalar essa equipa. Nós somos uma equipa que estamos habituados a estar no pódio e esse ano não será diferente. Eu vou repetir em todas as reportagens. Nós esse ano vamos estar no pódio e vamos ganhar esse torneio. Na próxima segunda-feira, a AGT vai decidir a qualificação diante da AN Global e a Transasos vai cumprir calendário diante da Água Saudável. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.